Tem com o que esquentar os pés, é só ter duas mangas de blusão de lã, olha, ele é bem comprido, ó. E você faz um crochê aqui na ponta, ou costura com agulha mesmo. Eu passei, assim, um crochêzinho aqui, só pra fechar, ó, só pra fechar um meio pontinho aí, ó. Fechando, já esquenta os pés. Olha só, eu virei a outra do lado direito, e olha como é que ficou. Aparece um pouquinho lá, mas a única coisa que a gente quer é esquentar os pés. Olha só, veio até aqui o joelho, ó, acima do joelho. Tá bem quentinho o pé, ó, fica bem quentinho. É só fazer isso aí, ó.